Olá pessoal, bom dia! Olá pessoal, bom dia! Começando aqui mais um Café Econômico, um resumo diário das principais notícias que você precisa saber para investir bem em seu dinheiro. Como eu disse aí, né gente? A gente está gravando aqui onde que dá, onde que pode, mas o café não pode furar. Então vamos lá, vamos falar sobre política, né? Então a gente tem aí o governo, nossa primeira pauta, o governo fazendo o quê? Fazendo aí um superávit primário, pessoal, muito bom isso aí, no mês de novembro, ou seja, conseguiu reduzir, enxugar custos e de forma que conseguiu ficar positivo. É um feito aí que não era esperado pelo mercado, inclusive. Já era uma perspectiva aí de uma queda aí de 14 bilhões, era o que era esperado, e aí o governo conseguiu ficar 1,4 bilhões positivo, ou seja, conseguiu aí sair do cheque especial no mês. Isso no mês de novembro, né? Se a gente pegar aí do período todo, aí sim, do ano todo ainda não está legal, ainda está 101 bilhões negativos, ou seja, gastou mais do que arrecadou 101 bilhões, tá? A meta prevista para esse ano seria de 159 bilhões negativos. Então assim, está ruim, mas está melhor, né? Está melhor fazendo o que pode. Então, essa redução de gastos aí é muito importante para tirar o nosso país aí dessa crise econômica, essa crise política, tá? Bom, a gente vai falar muito disso aí, pessoal, num vídeo que eu vou lançar essa semana aí sobre a retrospectiva financeira do Brasil, o que aconteceu economicamente aí no Brasil esse ano, na parte que tem já investimentos. Então, fica de olho aí, acompanha o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, aqui no vermelhinho, né? E faz o quê? Mantenha aí atualizado, ativa o sininho aí para você saber em tempo real tudo o que a gente faz aqui e acontece aí para o melhor resultado do seu dinheiro, tá? SP500, a empresa aí de rating, né? Que faz avaliação dos países aí, está fazendo suspense. Já tinha sinalizado que se o Brasil não fizesse a reforma da Previdência, ia fazer o rebaixamento de nota, ia abaixar um pouco mais aí a avaliação do Brasil aí, do mundo. E o que acontece? A gente não tem ainda essa avaliação da SP, ela falou que vai rebaixar. O mercado já espera o rebaixamento, a gente não deve ter uma situação muito crítica quanto a isso aí, que a gente já espera e já sabe que isso vai acontecer, tá? Agora tem um outro ponto aí que é relevante, o Brasil já não é grau de investimento mais, ou seja, muitos fundos de investimentos aí que exigem uma certa segurança já não podem investir no Brasil. Logo, se rebaixar uma nota que já está rebaixada... Muitos analistas estão aí num consenso muito forte sobre isso, mas muita gente fala assim que não vai fazer diferença de ruim para pior, tipo, né? Então assim, mas é uma situação. Claro que distancia, né? Quanto mais baixo, nos distancia aí do sucesso. E nesse ponto não é legal, mas eu não acredito que vai ter um grande impacto aí. Talvez um dia ou outro ali dar uma corrigida, né? Apesar que a bolsa já tem quatro dias seguidos de alta. Vamos falar sobre isso. Então assim, quatro dias seguidos. Ontem subiu mais um pouco, 0,69. Somando aí 4,24% de alta em quatro dias. Quatro candles de alta. Ontem aí um amigo aí me ligou falando disso, né? Falando dessa perspectiva da bolsa aí. O senhor Rogalski, que é assíduo aqui no nosso café econômico. Para quem gosta da numerologia aí, a gente tem quatro candles de alta seguidos na Bovespa. Estatisticamente isso aí é muito raro de acontecer, tá? Então assim, as pessoas já esperam em uma correção. E eu não sou muito desse perfil de esperar uma correção, né? Entrar já com viés de queda, né? Eu vejo assim, eu vejo como está o dia, como é que o mercado se comporta, o que ele está fazendo. Como que ele vai agir. E aí eu vou reagir em cima dessa ação. Eu não gosto de entrar já com viés de que já subiu muito, agora vai cair, chegou no topo, não. Mas para quem gosta desse tipo de análise, né? Segue aí um levantamento estatístico aí, que tem que ser considerado. Ele é relevante, é importante. Principalmente quem utiliza muita análise técnica aí, sabe que o mercado se repete, né? Então se a gente tem um cenário aí de quatro dias de alta, que é muito raro de acontecer. Então assim, o último caso desse aí, segundo o Rogalz, que aconteceu em 2013, é um ponto aí que a gente tem que levar em consideração. Ainda mais de que estamos no final de ano, né? A sexta-feira a bolsa não abre, então hoje aqui é quarta, tem o mercado hoje amanhã. A bolsa ontem já girou com um volume muito baixo, na casa dos 5 bilhões. Bem abaixo do que a gente vem percebendo aí no histórico recente. Então assim, é um ponto que a gente tem que levar em consideração, sim, né? Então espera o movimento, espera o mercado. Se o mercado voltar corrigindo, você sabe aí que tem condições aí de vir para baixo. O que que fez essa alta, o que que fez o mercado subir ontem? A Embraer continua subindo 6%. Fica de olho aí que o mercado ainda acredita que a Embraer pode ser vendida para a Boeing, né? Eu ia falar Airbus, para a Boeing. E assim, apesar do governo ter falado que não, não privatiza a Embraer, o pessoal continua comprando a Embraer. Então, claro, a Embraer também fechou outros acordos, tá? Não é só essa notícia, a Embraer vendeu mais aviões aí e tudo, fez algumas parcerias. O BNDES liberou grana aí para quem for comprar aeronaves aí da Embraer, etc. Então, tem um outro cenário aí que não é só a venda, mas a gente tem que ficar de olho aí que a Embraer continua subindo. E subindo forte. Para a gente finalizar aqui o dia, vamos ficar atentos aí, pessoal, ao petróleo. Petróleo subiu muito, tá embatendo aí na casa dos 60 dólares o barril. E você tem um fator muito relevante aí que a gente tem que levar em consideração é que na Líbia, né? Fala-se que é um atentado terrorista do Estado Islâmico. A gente sabe que aquela região ali é uma região de muito conflito, né? Mas o que aconteceu? Explodiu um oleoduto ali na Líbia, tá? Então, isso aí prejudica muito a produção de petróleo daquela região, a logística do petróleo, além de aumentar os custos aí com reparo, manutenção e instabilidade. Isso fez o petróleo subir, chegando aí na casa dos 60 dólares o barril. E isso aí é bastante porque a gente vem acontecendo aí no passado, né? A gente fala aqui no Café Econômico das negociações da OPEP de tentar trazer mesmo aí o barril de petróleo para cima, mais alto. E isso tem acontecido, né? Vem acontecendo. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí, que existe um movimento de alta. E isso afeta o seu bolso diretamente. Então, acompanha a gente nas redes sociais aí, no Instagram e no Facebook, porque a gente está sempre postando essas coisas lá, essas notícias rápidas, notícias curtas, que afetam o seu dia a dia de forma muito mais dinâmica. Porque, meu amigo, se o barril do petróleo está subindo, você vai saber que na bomba, na hora que você for abastecer o seu carro, inclusive, estou dentro de um aqui agora, quando ele for abastecer, ele estará mais caro. Então, fica aí a dica, né? Não tem o que fazer. Não tem jeito de estocar combustível em casa. Mas, fica a dica aí que pode ser que quando você voltar das suas férias aí, na segunda quinzena de janeiro aí, você já pode pagar mais caro no combustível. Bom, pessoal, é isso aí. Bom dia, boas operações. Vamos seguir esse movimento aí, rali de fim de ano aí da Bovespa, subindo aí igual um balão, rompendo o topo e o dólar caindo, né? Não dá para mostrar aqui o gráfico, mas se você olhar aí, o dólar caiu, parou ali realmente na resistência que a gente estava falando há bastante tempo. E um fator relevante é que o dólar para ali, sem intervenção do Banco Central, visto que ele não está fazendo mais esse ano, não está fazendo mais o quê? Swap cambial, não vai vender mais dólar. E mesmo assim o dólar não subiu. Então, segurou ali, realmente ali é uma resistência muito forte. Se eu não me engano, de cabeça agora, no 33 ou 36, acho que é 36, no dólar futuro, segurou lá e veio para baixo. E Bovespa rompendo aí resistência. Será então que a Bovespa vai tentar aí bater aí a máxima do ano ou pelo menos bater aqueles suportes, aquelas resistências ali em cima, onde ele já bateu no passado? Será que vai dar essa correção aí? Sobe mais hoje? Deixe aí nos seus comentários. Aproveita que o mercado não abriu, deixe aqui nos seus comentários a sua opinião e vamos fazer uma enquete aqui. Pessoal, bom dia, boas operações, bons trades, tá? Se Deus quiser, semana que vem, estaremos no escritório novo, numa Trader House aqui em Belo Horizonte. Então, quem quiser mais notícias aí, a gente está expandindo o mercado, expandindo o segmento e ajudando aí traders e investidores aí a cada vez ter mais sucesso na Bolsa de Valores. A gente fala mais sobre isso aí e não perca essa semana Retrospectiva Financeira do Brasil em 2017 e previsões de 2018. É isso aí, pessoal. Bom dia, boas operações e fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí